E aí pessoal, beleza? Aqui que eu tô falando com vocês. É Alex fazendo mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente, que é uma música que acabou de lançar e tá muito top. É do Renato Garcia, a música nova dos Caçadores de Lenda. Eu tô aqui no meu quarto, tomara que a iluminação esteja boa, como eu falei, tem uma luz queimada, mas não vai trocar isso já. Eu já quero que você chegue deixando aquele like, deixa o like. Vamos metralhar esse vídeo de like, se inscreva no canal, acompanha todos os vídeos. Eu já quero ir mandando um salve pra quem comentou no vídeo da paródia. Eu vou mandar aqui rapidão, tá quase batendo um K, até esse vídeo vai ter batido um K. Max Antônio, Inara Menino, que é uma grande amiga minha, Wox Oficial, Pai e Filho, tudo sobre agricultura, Silvio Dolboni, meu primo, Master Android, Gleivon, Two Players, Free Fire, canal Vida Real no Campo Aventuras, um parceiraço, Gabriel Gamer, canal do Edmundo Araújo, é outro parceiro também, vlog ao extremo, Farmania BR, João Lucas, canal do Eric Viana, é um amigo também, até minha mãe comentou, Wanderly, Ezequiel, Maicon Silva, Marcos Vinícius Rocha, DR7000, Yara, alguma coisinha, Nilza Dias, Grego, Grego, Free Fire, ensinando de tudo um pouco, Lucas Ermamoto, um grande amigo meu, Casal Zoeiro e Bansema, vamos, 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 vamos ver se esse vídeo tá top, eu já assisti, né, eu já assisti um pé, porque não teve como não assistir, mas eu vou reagir, tipo, assistir uma vez só, vamos reagir porque tá muito top, o jeito que foi feito o clipe, a batida, vocês vão acompanhar, vocês já devem ter assistido, mas vocês vão ver o que eu achei. Então, pessoal, vamos começar a reagir aqui, né, espero que vocês gostem, que dê tudo certo, né, nossa, esse começo, eu já vou parar até aqui, ó, calma aí, essa batida, nossa, ficou muito boa, vocês estão de parabéns, só no começo, só no começo, tá muito bom, porque eles se preparando pra ir com os caçadores de neve, e na escuridão da noite, eu vejo maldade, só os parceiros de fé, vivendo na lealdade, e na escuridão da noite, há uma surpresa, apresento pra vocês, os caçadores de neve, e na escuridão da noite, eu vejo maldade, só os parceiros de fé, vivendo na lealdade, e na escuridão da noite, há uma surpresa, apresento pra vocês, os caçadores de neve, nossa, vocês falam, nossa, o Alex já é o cantor, nossa, é muito top, pessoal, a gente ainda é cantor profissional, mas a gente canta porque essa música é muito top, agora de casa, colete boné, calça calofa, mandou um zap, um whats, um whats, não um zap, falei errado, mas tá top, nossa, sabe o que eu achei da hora, pessoal, eles estão gravando no lugar mó escuro, no breu, a noite, vão se dizer assim, no breu não tem nada, a iluminação que eles estão usando, fogueira, e lógico, a iluminação de atrás, né, das câmeras, tá muito bem feita, além da música que foi gravada no estúdio, tá muito top, tudo bem feita, sabe, tração mais para a troncolada, essa é a hora, agora o boquinho aí, tá muito top, agora o Thiago Reis tem 99,9% de certeza que essa cena foi gravada lá no sítio do Caçador de Lenda por causa do lago aí, né, que o pai do Renato pesca, que eles pescam, o Renato até colocou peixe já, é bem isso, bem isso, quando eles estão na lenda, o farolete começa a piscar, se apaga e é bosta que vai acontecer, merda, nessa hora e na escuridão da noite e na escuridão da noite eu vejo mal da sol, os parceiros de fé, vivendo na lealdade e na escuridão da noite há uma surpresa, apresento pra vocês os caçadores de lenda, e na escuridão da noite eu vejo mal da sol, os parceiros de fé, vivendo na lealdade, e na escuridão da noite há uma surpresa, apresento pra vocês os caçadores de lenda, eu chego chegando, chego com vontade, olha o Renato de novo cantando, nossa, muito boa, nossa, a gente tem que dar os parabéns, pra quem editou, que é o editor deles lá, o Lucas, né, a gravação de áudio no estúdio, tudo, a gravação de quem gravou, assim, as cenas, tudo, gravou o clipe, né, muito bem, iluminação, ficou tudo bom, show, pessoal, tá quase com 3 milhões de visualizações, 2 milhões, 600, 700, mas eu tô gravando isso aqui na segunda, o vídeo vai sair na terça, então acho que já vai tá com 3 milhões, mas merece muito, vou continuar. Estou com meus amigos, lado a lado enfrentando vários perigos, eu vi um voo, passando bem rápido, sinto algo parado, do meu lado, eu sou esperto, eu dou em casa, agora é o lado da Hornet, essa arma que ele tá, eu acho que é uma M4A1 ou M16, eu já tive uma Airsoft, faz muito tempo, eu acho que uma M4A1, não sei, tá parecendo, saudades, Airsoft é da arma, não quero permanecer, eu sinto medo, sinto vontade de correr, eu vejo o fim, agora é o Renan, eu vejo um abismo, em tudo aqui, está sinistro, é muito estranho, eu vejo algo flutuar, seguimos em frente, não podemos parar, não a paródia, o clipe deles, nossa, eu tô pensando na paródia que eu fiz, tá falando na paródia, tá quase com 1k de views, até se esse vídeo vai tá, compartilha, eu tenho que ir, compartilha minha paródia também, pra ajudar, e essa música deles tá muito top, e deixa o like aqui, depois se vocês quiserem, vai lá ver, né, que eu creio que quem tá assindo aí, já deve ter visto essa música, mas, eu tô reagindo, pra ver o que eu achei, várias pessoas já reagiram, e eu não vou ser diferente, né, apresento pra vocês os caçadores de lenda, apresento pra vocês os caçadores de lenda, e na escuridão da noite, eu vejo maldade, eu vejo maldade, só os caçadores de lenda, que fofo, pra quem acompanha os caçadores de lenda do começo, essa música ficou muito top, e na escuridão da noite, há uma surpresa, apresento pra vocês os caçadores de lenda, os caçadores de lenda, Os caçadores de lenda, acabou, nossa, que paródia top, não, nossa, eu tô com paródia da cabeça, meu Deus, não é paródia, é o clipe deles, como top, muito, então pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu fiz esse vídeo reagindo, porque eu achei a música muito top, eu gosto muito do canal de todo mundo, que participou lá, que é todo mundo da casa, quem não participou foi o Gui Nobre, né, o Gui Nobre, e o James, que também tá lá com eles, que é o editor escrito Leo, se eu não me engano, e eu quero dizer assim pessoal, tá muito top esse clipe, se você não assistiu, vai lá assistir, tá no canal do Renato, não é só colocar Renato García, você já vai achar, já vai aparecer os vídeos dele, não é, coloca o clipe dos caçadores de lenda, e já deixa o like no meu canal pessoal, vamos, todo mundo, eu vejo aqui no, nas coisas do YouTube, que tem bastante gente que assiste, não é inscrito, se inscreve aqui pessoal, é de graça, me ajuda muito, vocês não sabem o tanto que eu gosto de gravar, gravar vídeo, o tanto que eu me dedico, para tirar um tempo, para eu poder gravar, pensar no que eu vou gravar, ideias, é tudo, é muito correria, e, porque eu não fico só gravando vídeo, como eu trabalho com o meu pai, a gente na roça, eu ajudo ele, que a gente tem plantação, eu gosto muito de gravar, eu quero crescer meu canal, eu tenho planos, já bate no like, eu vou assistir esse vídeo por aqui, vou acabar ele por aqui, e, sexta tem mais uma novidade, de papelão, continuação, né, então, até o próximo vídeo, falou e fui! Tchau! E aí